Escuta, é magia de morna Minha morte passou de um violão Feitiço que entranham na peito Tocando em teu coração Escuta Com a minha menininha, por exemplo, na escola Sempre estava da gente Tipo, vou escrever a liberdade de escrever aquilo que vou querer E então sempre fui criativa Sempre fui criativa, nem inventei as minhas histórias para escrever Estava a falar sobre vida cotidiana Sobre situação financeira E coisas assim do género E sempre nas minhas redações Estava a ganhar sempre o primeiro lugar Estava ao mesmo tempo sempre na escola Por acaso, não tinha um livro grande De tudo a coisa que não estava a escrever Mas já tinha uma etapa que já tinha Tem cerca de 20 anos 21 anos aqui Minha casa queima Só me perdi praticamente tudo o que me tinha Me perdi todas as recordações que me tinha A coisa que me tinha escrito Fotografias e tudo Mas vamos tornar bem como se sabe E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 É mesmo que dizer, nós na palco nunca é casote, minha tocadora pode cantar. Então é como se eu não estivesse lá no trabalho, ué? Eu não estivesse lá no trabalho, não tenho que fazer os possíveis, não exercer aquela função que não vai fazer, não dar o máximo de nós. Portanto, lá vou ter que esquecer uma passagem de marido e a medir. Minha cantora, ele é tocador. Quando nós sair do palco, um tom, nós entrarmos nos vidas, nos lar, já nós é marido e a medir, já não está assistindo música, nós é marido e a medir. E também, tudo aconteceu também, por exemplo, quando nós está no ensaio, no ensaio também, lá quando é casote. Você está brigando o ensaio? Não está sim, não está sim, porque ele é rigoroso, ele é gostado de ser perfeito. Se as coisas é para ser na perfeição, um tom no ensaio, ele é de procurar tirar o máximo de mim. E se for fazer-me qualquer coisa toste, ele é de procurar que é para me corrigir, para me tentar fazer o máximo possível, 100%. Ele gostou de ser 100%. E minha mãe de brigar-te a usar. E aí Obrigado.